A partir de agora, na Showtime, Alceu Pró-Saúde. Alceu. Alceu Pró-Saúde. Muito boa tarde. Está começando mais um programa Alceu Pró-Saúde, a serviço da vida e da saúde. E hoje eu vim visitar o Centro de Genética Médica da Universidade Federal de São Paulo para conversar com o doutor Marcos Antônio de Paula Ramos, formado pela Universidade São Francisco de Bragança Paulista, com especialização em genética clínica pela Universidade Federal de São Paulo. Doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Alceu Pró-Saúde. Boa tarde. Eu queria, inicialmente, traçar um perfil do que vem a ser a especialidade de genética médica, que é uma especialidade relativamente recente no Brasil. Ela foi reconhecida como especialidade médica há mais ou menos 25 anos e que agrega profissionais pediatras, em sua maioria, porém não necessariamente pediatras, especialistas em patologias de origem genética. Ou seja, aquelas onde ocorre um erro na informação genética durante a formação do indivíduo. Então, esse indivíduo nasce com defeitos genéticos variados. Então, a sua especialidade é geneticista. O que, na verdade, quem deve procurar um geneticista? O geneticista, geralmente, é acionado já no berçário, quando existe o nascimento de uma criança com suspeita de malformação congênita. Muitas vezes, esse acionamento do geneticista é feito anteriormente ao nascimento. Durante o pré-natal, quando o obstetra identifica alguma malformação congênita naqueles exames habituais do pré-natal. Alguns exames de sangue ou, eventualmente, aquele ultrassom ou ultrassom morfológico. A sua especialidade é pediatria nessa área? É, não necessariamente. No meu caso, eu sou pediatra, mas a maioria dos profissionais formados em genética médica não possuem a especialidade de pediatria, que não é um pré-requisito para essa formação. E também, a gente não ouve muito falar, assim, da sua especialidade, né? Eu mesma, sinceramente, não conhecia. É, uma curiosidade é que a genética médica é a especialidade com a menor quantidade de profissionais no Brasil e no mundo também, né? No Brasil, para você ter uma ideia, temos em torno de apenas 200 especialistas nessa área. Comparado com a pediatria, que eu também sou especialista, tem 30 mil. Nossa! Então, a diferença é muito grande e a demanda é pequena. Embora a demanda de pacientes seja pequena, o número de serviços é pequeno, né? A gente tem até alguns projetos governamentais de atendimento de doenças raras no SUS. Então, esse número de profissionais deve aumentar porque haverá onde absorvê-los para realizar esses atendimentos. Então, pelo menos do ponto de vista teórico, a gente deveria, nos próximos anos, aumentar o número de locais de atendimento em genética para dar atenção a esses pacientes portadores de doenças raras. Tem como, doutor, elencar quais são essas doenças que a sua área atende? No nosso protocolo oficial, com o protocolo internacional, nós temos 15 mil acessos de diagnóstico, né? É lógico que existem aqueles mais comuns, conhecidos até pela população em geral, como síndrome de Down, síndrome de Turner, entre outros relativamente frequentes, né? A condroplasia, que é aquele nanismo, aquela pessoa baixa, com deformidades ou não, Então, algumas doenças, por serem mais frequentes na população, são mais conhecidas, né? A gente encontra no dia a dia, no trabalho, pessoas portadoras desse tipo de doença. Mas o catálogo abrange aproximadamente 15 mil diagnósticos diferentes. Ou seja, realmente a área profissional está bem escassa para atender a tanta demanda, né? É, embora sejam a maioria relativamente raras, mas no total, né? No conjunto de número de doenças, a gente acaba encontrando um número relativamente frequente desses pacientes nos ambulatórios, principalmente nos ambulatórios já de especialidades. E, doutor Marcos, nós estamos num centro de genética da Universidade Federal de São Paulo. O que é feito nesse centro, exatamente? O centro de genética, esse local onde nós nos encontramos agora, foi criado há exatamente 20 anos pelo professor doutor Décio Brunoni, que era o nosso professor titular aqui da disciplina. E ele fundou esse centro de genética para dar assistência aos pacientes de toda a Universidade Federal de São Paulo e também como suporte ao curso de genética médica do curso de medicina. Também aqui no centro de genética médica é realizada a especialização em genética médica. Nós temos duas vagas de residência por ano, quer dizer, são médicos que estão se especializando nesta área de atuação da genética e também possuímos estagiários de diversas instituições ou mesmo da própria Unifesp. Ok. Doutor Marcos, e em qual situação o indivíduo procura um geneticista? As situações mais frequentes são aquelas relacionadas a risco de desenvolver uma doença genética, ou seja, os casais que são parentes, eles geralmente são encaminhados para o que a gente chama de aconselhamento genético reprodutivo, ou seja, o geneticista vai avaliar se na família desses primos que se casam, por exemplo, num grau de parentesco próximo. Esses indivíduos apresentam na família casos de doenças genéticas que poderiam recorrer na gestação desse casal. Então, esse é um tipo de orientação que a gente dá. Outro tipo de orientação são casais que tiveram gestações interrompidas precocemente, espontaneamente, ou que cursaram com crianças com malformações graves, sem diagnóstico ou com diagnóstico. Aí nós avaliaríamos a situação em questão e diríamos se existe o risco de ocorrer o que a gente chama de recorrência da mesma patologia genética. Uma outra situação seria o paciente que veio, é aquele que eu disse anteriormente, nasceu em um determinado berçário e apresenta alguma característica diferente que nós chamamos em genética de desmorfismos. Isso pode dar alteração até no exame do pezinho? O exame do pezinho é uma das triagens para algumas doenças genéticas, né? Foi para isso que ele foi criado. Inicialmente ele foi criado por hipotireoidismo congêndido e para a fenilcetonúria. Hoje em dia ele é muito mais ampliado e abrange uma série de patologias genéticas, né? Então ele já dá uma certa triagem ampliada de algumas doenças genéticas, não necessariamente as mais comuns, mas que podem ser detectadas com esse exame. O que seria a fenilcetonúria? É uma doença, um erro inato do metabolismo, onde existe um acúmulo de uma proteína no organismo. Então os indivíduos portadores dessa doença, eles não podem receber alimentos contendo uma substância chamada fenilalanina, senão essa substância se acumula no organismo, principalmente no cérebro, dando deficiência intelectual, entre outras alterações. E é uma doença que não tem cura? O tratamento dela é justamente não oferecer a fenilalanina, e aí o paciente desenvolve normalmente. Então alimentos isentos de fenilalanina. Então, o teste do pezinho, por exemplo, abrange essa doença, que é uma doença que pela frequência, embora baixa, mas pela frequência populacional, achou-se por necessário fazer o teste já ao nascimento. Agora, independente do teste do pezinho, que demora alguns dias para ficar pronto, ao nascimento o pediatra do berçário pode detectar, o neonatologista, né? Pode detectar alguma alteração clínica na criança que faça com que ele suspeite de uma doença genética. Aí ele aciona o geneticista do hospital, quando ele existir, né? Esse geneticista visita o hospital e visita esse paciente para fazer uma avaliação. Ou esse paciente, depois da alta, é encaminhado ao ambulatório do geneticista para que ele possa fazer a avaliação. Mas aí, no caso, esses sintomas que o doutor falou antes do exame do pezinho, como ele detecta isso? Por características físicas fora do padrão habitual. Defeitos esqueléticos, alterações nos principais órgãos, né? Coração, fígado, tubo digestivo e por aí vai. E é o que nós chamamos de desmorfismos. Então, desmorfismos são padrões de exame físico fora do padrão habitual, do desenvolvimento ao nascimento, né? Então, uma criança que ao nascimento apresenta desmorfismos, características diferenciadas, que é o termo técnico para isso, ele é encaminhado pelo pediatra para avaliação genética. Essa avaliação genética são vários exames? Como é que é feito? É uma consulta médica, né? Uma avaliação inclui exames complementares, né? Alguns serviços, principalmente as universidades e os grandes hospitais públicos, possuem geneticistas em seu quadro de médicos. Ainda não possuímos na rede assistencial ambulatorial pública, a não ser dentro das universidades. Então, os postos de saúde, habitualmente, não têm a especialidade de genética clínica disponível. Então, esse paciente, geralmente, ou ele é encaminhado a um grande hospital que possui um serviço de genética, ou ele é encaminhado a alguma universidade que geralmente possui, né? E quais são os motivos, Doutor, que pode haver uma mutação genética? Existem alguns fatores? É, as alterações genéticas, esses desmorfismos, são decorrentes de vários tipos de alterações genéticas. Alteração nos cromossomos, que são aquelas informações, aquelas estruturas de proteína que estão dentro do núcleo de cada célula, ou mesmo dentro dos genes que estão lá dentro dos cromossomos. Então, o que a gente chama de mutação genética. Então, existem vários tipos de doenças genéticas. Aquelas causadas pelo número, forma, ou distribuição dos cromossomos, e aquelas causadas pelas mutações dos genes dentro da sequência de genes no cromossomo. Então, é uma alteração muito mais delicada, muito mais difícil de se detectar. Só com exames moleculares que a gente pode chegar ao diagnóstico. Porque muitas vezes pode vir de hereditariedade ou ele desenvolver como essa divisão, que pode acontecer. É, nós podemos dizer assim, que as patologias genéticas, elas podem ocorrer inicialmente no paciente, que nós chamamos de uma alteração de novo, ocorreu ali, naquele momento. O paciente é que, a partir dele, é que o efeito genético surgiu. Agora, ele pode ser dado dos pais. E aí, existem alguns modelos de herança, do ponto de vista científico, que a gente estuda, para poder aconselhar essa família sobre o risco maior ou menor de ter novos filhos afetados. E aí, depende de cada patologia, depende do modelo de herança. Mas, então, quer dizer que a doença genérica pode ser herdada dos pais ou pode ocorrer de novo, ou seja, inicialmente naquele paciente. E nessa primeira consulta, que é feita com o geneticista, também é estudado a árvore genealógica da pessoa, não é isso? Isso. Faz parte da primeira consulta, verificar se na família existem casos semelhantes daquela doença. E aí, a gente pode já estabelecer um modelo de herança inicial. Se aquilo ocorreu pela primeira vez, o paciente, ou se foi herdado de algum familiar.